E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje estou aqui pra trazer mais um vídeo de CSGO e o assunto de hoje é Source 2 mais uma vez, tá rapaziada? Mas não é clickbait, tem muita gente aí que acha que Source 2 é um clickbait rapaziada, que nunca vai acontecer Igualmente quando as operações, operações Riptite, essa por aí, muita gente achou que era fake, que não sei o que e acabou acontecendo, né rapaziada? Então mano, eu vou falar pra vocês. Galera, acompanha esses vídeos da Source 2 pra vocês ficarem ligados e passarem pros seus amigos todo esse conhecimento, tá? Bom galera, é o seguinte, hoje eu quero comentar com vocês uma coisa que tá surgindo muito na comunidade, que é sobre a Source 2, tá? Mais uma vez, que pra quem não sabe galera, brevemente vocês podem ter certeza que a Source está chegando dentro do CSGO Isso não é fake, tá rapaziada? Pode acontecer sim, porque pra quem não sabe, tem muita gente inocente aí dentro do CS, né? Que acha que não vai acontecer essas coisas, por quê? O que que acontece, galera? O CSGO hoje, ele trabalha na Source 1, que é um motor gráfico. Pensa só que você tem um carro aí, aí você tem um Fusca, mas você tem um carro mais novo, um Gol por aí, entendeu? Hoje o CSGO roda no Fusca, entendeu? Mas depois ele vai querer partir pra um carrinho melhor, certo rapaziada? Principalmente com a atualidade dos novos games aí, tá? Só o jogão top, só o jogo que tá chegando pra renovar no mercado, o Call of Duty Azone, gráfico top, etc. Mas o CSGO, eu acho que ele vai querer manter um pouco da essência, rapaziada. Como assim a essência? Tipo, ele não vai querer ficar colocando muito gráfico realista ou coisa do tipo, porque também, senão vai até estragar o jogo. Mas é isso que muita gente não entende e acha que é assim. O CSGO, a Source 2, não vem com o intuito de ter muito gráfico, não vem com o intuito de ter muitas coisas pesadas. O que vem com o intuito é melhorar o desempenho do CSGO. Porque pra quem não sabe, galera, tem muito leigos, eu tenho certeza, comenta aí se você sabia sobre esse assunto. Que o CSGO hoje não utiliza muito a placa de vídeo, e sim o processador, rapaziada. O CSGO hoje, ele tem como base de usar mais o processador do que a placa de vídeo. Justamente pelo motor da Source, Source 1, tá galera? Tem muita gente que não tem essa noção aí. É bom a gente tá passando esse conhecimento pra essas pessoas, tá? Galera, e o assunto principal do vídeo, basicamente, é falar um pouco sobre as skins, galera, do seu inventário hoje do CSGO. Tem muita gente que tem skins aí no CSGO, né? E não sabe se vai continuar com as skins, se quando era a atualização as suas skins vão ser excluídas. Tem muita gente que não faz ideia, a mínima, sobre isso, né? Então eu decidi comentar um pouco aqui com vocês, tá? Bom, galera, uma coisa é certa. O que é seu por direito não tem como ser retirado, certo, rapaziada? Então, tipo assim, a Valve tá sofrendo muito pra tá fazendo essas atualizações justamente por causa disso, tá, galera? Porque a Valve é o seguinte, ela quer fazer uma coisa legal, entendeu? Mas sem prejudicar os usuários da sua plataforma, do seu jogo e etc, entendeu? Então, galera, basicamente é o seguinte, eles vão tentar trazer aí a atualização sem, né? Sem fazer essa cagada de, tipo, tirar as skins do seu inventário, coisa do tipo. Pode acontecer que venha ter bugs alguns no início, assim, né? Mas depois vai ser corrigido com certeza, tá, rapaziada? E não vai ter... Ninguém vai ficar com... Ninguém vai perder a skin, tá, galera? Ninguém vai perder a skin, a não ser que você mande pra outra pessoa. O mercado é bem clear, bem limpo, tá? E eles tão tendo uma grande... Eu tenho certeza que a dificuldade de passar as skins pra Source 2... Mano, eu... Galera, velho, vocês... Mano, vocês... Não é possível, rapaziada, que vocês não tão ansioso pra que chegue a Source 2... Porque a Source 2 vai vir arrasando, rapaziada. Vai vir arrasando. Mano, vou trazer mais conteúdo pra vocês. Tem muitas dúvidas que a rapaziada tem. Se você tiver alguma, comente aqui abaixo, tá? E é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham sanado algumas dúvidas de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Um grande abraço. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho